Eu estou no carro, eu não estou fazendo o mesmo que eu tenho em casa, né? Pera! Viu? 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 Nossa, um boitinho de rodando. Hoje eu perdi com uma recada, né? Aqui, ó. Eu não fui trabalhar, cara, eu ainda estava. Nossa, eu vou pegar... Tem três horas da série, eu tô com uma recada na cabeça, aqui, ó. Ajeita, vai, por favor! Ajeita, vai, por favor. Ajeita, vai, por favor! Ajeita, vai, por favor! Viu?